O Repórter 10 agora aqui já no centro, aqui de Teresina, aqui já no mercado central, onde a população consegue fazer a prisão aqui de um que estava roubando aqui, já se encontra aqui já mobilizado. Esse aqui já é conhecido já no mundo do crime. Dessa vez a casa caiu, né? Agora distraiu o cidadão. Rapaz, roubou, saiu correndo, não tem nada a ver, não. A pessoa que pegou, não foi? Não, a pessoa não pegou um por mim, não. Pegaram o que com ele lá? O que foi, cidadão? O que foi aí? Queriam o celular, foi pega o celular, foi? O celular está com ele ainda? Ele deve levar a vítima. Vítima aí. E aí? Apoiou muito? É, não apoiou o cidadão aqui, rapaz. Não deixaram bater em ti, foi? Não deixou não, o cidadão não está aqui, o cidadão não deixou não, rapaz. Não devo não. Mas aí a população que está doida pode meter a taca aqui. E agora? Mas Deus é mal, rapaz. Deus sabe que eu não devo não. Não deve, né? Então está aqui, como a gente está aqui reconhecido já no mundo do crime, roubou. E aí, a população que pegou ele aqui foi taca, né? E agora ele está aqui vendo que não é ladrão, é cidadão. É um anjo. É conhecido já o nome dele? É conhecido. Já é conhecido. Conhecido. Ele trabalha em conjunto, é isso? É. Ele é da onde, é? Rouacenho aí. Rouacenho aí. Rouacenho, a população diz que é da Rouacenho. Então está aí, ele aí agora vai ser conduzido. Mais uma vez. Sargento, aqui. Sargento, vai ser conduzido, né, sargento? É, vamos levar ele para a central. Central, né? Então está aí, conhecido. Vai ser conduzido. Aí tu tem sorte ainda, porque a polícia está aqui para te... Não deixar ninguém tocar a mão em você, não é isso? Isso também. Não, foi eu não, eu corri, ele me pegou, eu não corri não, eu não devia. Tu vende celular onde, onde a coloca tu vende? Eu não roubei celular ninguém, não. Quer dizer que esse dinheiro é de vítima, né? Nossa senhora, é o dinheiro do meu trabalho. Trabalha de quê? Trabalha vendendo produto para limpeza. A mulher disse que é ladrão, a mulher disse que tu é ladrão. Ela é o quê, senhora? É maniada de ladrão. Olha, a mulher está vendo que tu é ladrão. Eu vende produto para limpeza. Tem 150 reais aí. Comandante, como é o nome desse rapaz aí, o nome dele verdadeiro aqui? Deixa tu olha o ele daqui. Manuel Rodrigues. Manuel Rodrigues da Silva Costa, ali da Rua 100. Rapaz, agora aqui está sendo revistado pela guarnição do sargento. A gente soa para galhar para o bandido vir levar. E esse aqui é cara de pau, né? Diz que ainda trabalha. Ainda roubou uma criança. As vítimas estão te conhecendo que é terra da Rua 100. Eu moro no Redencial Novo Tempo, eu não moro nem em Rua 100. Novo Tempo. Não moro nem em Rua 100, nem de Rua 100 eu não soa. E agora? Tu foi sorte. Ninguém bateu em ti, ó. Tu está sem nenhuma lesão aí. População... Apanhei, me deu um carro de mãozada. Chutei, apanhei aí. O negócio de não bater, eu não devo não. Eu não corri porque eu não devo. Você tinha corrido, eu não devo não. Não deu tempo, foi? Não, tá aí. A equipe do sargento agora vai conduzir ele, né, sargento? Agora a central, né? E a gente aqui resistindo mais um flagrante do Repórter 10. Não, tá aí.